Seu nome, por favor, é Fátima Romana, sou de Literói, conta pra ele seu testemunho. Gente, eu tenho um testemunho muito lindo, dois testemunhos, lindo demais, muita gratidão a Deus, muita alegria de estar aqui hoje com o Padre Reginaldo, é um sonho pra mim que está sendo realizado, graças a uma amiga que é ministra da Eucaristia, que está na minha igreja, que me convidou pra vir nessa discussão com ela, eu estou muito feliz e muito nervosa, em 2021, em 2020, eu sempre tive muita admiração do Padre Reginaldo, mas nem tanta entrega como eu tenho hoje, a minha irmã ficava na minha casa, doente na pandemia, e começou a ouvir as orações dele, e eu comecei a ouvir com ela, e ficar mais firme na oração, e ela, de repente, apareceu nela um câncer de intestino, e os médicos assustaram muito, coisa de 15 dias, ela estava sendo operada, muito mal, poderia estourar e matá-la, e eu, conhecendo Jesus de Santa Chagas, me entreguei a ele, falei, está tudo nas suas mãos, Senhor, faça a sua vontade, e eu vou aceitar, eu amo as minhas irmãs, eu tenho cinco irmãs, tenho uma falecida, tenho seis, quase, cinco comigo seis, aí eu falei, Senhor, está tudo nas suas mãos, eu sei que o que tiver que ser, vai ser, e a minha irmã operou, o Padre Reginaldo, e nem precisou química, nem precisou rádio, o médico ficou impressionado, porque estava tudo, estava com um câncer solto dentro dela, e ela ficou curada, pelas mãos de Jesus das Santas Chagas, como é que é o nome dela? a minha sexta, Tânia Véreta, Vasconcelos de Barro, tem 71 anos, diga, minha irmã Tânia, minha irmã Tânia, é um milagre de Jesus das Santas Chagas, milagre mesmo, que eu testemunho aqui, de coração para vocês, confie, acredite, e espere em Deus, mas também, Padre Reginaldo, o Senhor me desculpe, o meu abuso, mas eu tenho uma graça para falar com o Senhor, de um anjo, chamado, não posso nem falar que eu me insono, José Bento, com quatro anos de idade, ele foi diagnosticado com meningite, e os pais, que já tinham um bebezinho, que tinha nascido de seis meses e meio, também que estava, tinha um problema, que estava curado, em nome de Jesus, precisando dar atenção ao menininho, e ficaram com o Bento no hospital, quase dois meses, o menino teve uma meningite, que os médicos desenganaram, os exames provavam, tudo o contrário, que ele não viveria, e eu não perdi a minha fé, o meu neto de coração, meu neto não de sangue, mas de coração, eu não perdi a minha fé, cada vez que eu rezava, pode acreditar em mim, eu olhava para a chaga de Jesus e só via raios luminosos, falei, esse menino vai ser curado, ele não vai, Jesus não quer ele agora, vai deixar ele com a gente, a mãe desesperou, um dia disse para mim, que tinha vontade de acabar com a vida, eu falei, não pense nisso, porque Jesus está acima de tudo, a nossa fé não pode ter certeza, tem que ter certeza, e o Bentinho está curado, lindo, 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 é mais uma graça testemunhada, graça recebida, é mais uma graça testemunhada, pode tocar os sinos, para sempre, amém.